Olá, mais aqui uma dica aqui hoje, quero trazer uma dica hoje e essa dica que eu vou trazer hoje aqui foi de um vídeo que me mandou aí foi o irmão Francisco Cearense, da cidade de Acaraú, na cidade de Acaraú então se você mora aí na cidade de Acaraú ou mora bem próximo a essa cidade aí procura o nosso irmão Francisco Cearense que trabalha na área de rebobinagem de motores pense num caba bom para rebobinar motor o caba é um ótimo profissional e eu indico, eu indico, se você está aí com seu ventilador esculambado está precisando rebobinar daquela geral, é só procurar aí o nosso irmão Francisco Cearense na cidade de Acaraú se você é da cidade de Acaraú e mora aí próximo também, procure ele vou deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo, de contato, para você entrar em contato com ele ele está fazendo esse seu orçamento ventilador parou, procura o nosso irmão Francisco Cearense e até mais, ele não trabalha apenas só com rebobinagem porque ele é um ótimo profissional em rebobinagem de motores e ventiladores mas ele também trabalha também na área de eletrodomésticos se você está aí com seu micro-ondas também parado aí também, procure ele aí, converse com ele aí e eu creio que vai dar tudo certo, né quero mandar aqui um abraço também aqui para motores pequeno o nosso irmão Francisco Cearense, ele também faz parte desse grupo motores pequeno ao qual eu também faço parte, é um grupo muito bom então fica aí a dica aí que eu vou te trazer, vou logo imediato aí postar o vídeo como fazer para colocar o eixo em ventiladores eu já sei que talvez vai aparecer outros vídeos aí, os pessoal fazendo aí mas eu encontrei no grupo do WhatsApp, que ele postou lá e eu disse vou postar no grupo, no canal do YouTube e aí ele vai mostrar aí no vídeo aí, muito importante a dica que você conserta também como fazer para colocar um gabarito que ele fez para colocar isso aqui, ó tem vários gabaritos feitos aí, mas eu gostei muito também do gabarito dele também é show de bola, é top de linha, né então assista o vídeo até o final, porque o vídeo vai aparecer agora aqui já já que eu vou estar postando, mostrando também aqui como fazer para colocar o eixo uma vez, eu fui colocar um eixo desse no motor do ventilador Arno meu amigo, o eixo novinho, rapaz, o original quando eu fui colocar no ventilador, o eixo ficou bambu, né aí eu observei que tinha empenado o eixo e da forma como eu venho fazendo ali, rapaz, pensa, assista o vídeo Bom dia, motores pequenos, ó andei para lá e tive que precisar fazer uma prensa para mim todo mundo fez dificuldade, ninguém quis fazer diz que não tinha tempo, outros diz que não sabia eu pedi a Deus a inteligência e fui aqui, eu comprei este fuso comprei este parafuso, né, mandei soldar essa porta aqui na ponta mandei soldar essas duas portas nessa chapa aqui, botei aqui fixei aqui nessa madeira e aqui, ó botei dois eixos de ventilador aqui furei com a furadeira, testei os eixos furei essa tábua e fiz minha prensa, aí, ó agora eu tenho que sair, ó só tirar o eixo, batendo, batendo, empenando os eixos, aí agora eu quero ver, ó quer que vocês me disser, se é que frestou ó ó e depois só fixar ele na mesa vai ficar mais legal, ó, pronto já encostou, né aí tiro aqui, ó pronto, ó olha o que é só viu e aí, o like